Oração, Deus sempre cuida de nós. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a este momento especial de conexão espiritual no canal Orações de Cura. Hoje nossa oração se concentra em uma verdade reconfortante. Deus sempre cuida de nós. Em cada momento de nossas vidas, seja nas alegrias ou nas dificuldades, o Senhor está presente. Vilando por nós com seu amor infinito. Sua proteção e cuidado são constantes, mesmo quando não percebemos. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de convidá-lo a fazer o seu pedido para a oração de hoje. Estaremos intercedendo por cada um dos seus pedidos, confiando no amor e na providência divina. Você pode fazer seu pedido em voz alta ou apenas em silêncio no seu coração. Não se esqueça de escrever amém nos comentários, para fortalecer a nossa corrente de fé e amor. Neste momento, nos unimos em oração, abrindo nossos corações para receber o abraço amoroso do Pai Celestial. Oremos juntos. Senhor Jesus, assim como cuidastes dos pássaros do céu e dos lírios do campo, sabemos que cuidas de nós com ainda mais zelo. Que possamos descansar na certeza do teu amor, entregando a ti todas as nossas preocupações e ansiedades. Fortalece nossa fé para confiar em tua providência divina. Espírito Santo, consola-nos nos momentos de dúvida e medo. Lembra-nos constantemente que o cuidado de Deus nunca falha, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Que possamos sentir tua presença reconfortante em cada instante da nossa jornada. Deus de infinita bondade, nos ajude a reconhecer teus cuidados nas pequenas e grandes bênçãos do dia a dia. Abre nossos olhos para ver a tua mão agindo em nosso favor, nos guiando com sabedoria e amor. Somos gratos por tua proteção constante. Pai Celestial, que teu cuidado amoroso transborde em nossas vidas, nos permitindo ser instrumentos do teu amor para com os outros. Que tu nos ensine a cuidar do próximo, assim como tu cuidas de nós, compartilhando teu amor e compaixão com todos ao nosso redor. Amém. Querido irmão, querida irmã, desejo que esta oração tenha renovado em seu coração a certeza do cuidado constante que Deus tem por cada um de nós. Lembre-se sempre, o Senhor está velando por você em cada momento, em cada situação. Se você deseja continuar recebendo nossas orações com palavras de conforto e esperança, convido você a se tornar parte da nossa família espiritual. Inscreva-se no canal Orações de Cura e ative as notificações. Assim você receberá diariamente uma dose de amor e cuidado divino através de nossas orações. Sua inscrição é mais do que um simples gesto. É uma forma de se conectar com milhares de outras pessoas que também acreditam no poder transformador da oração. Juntos, nós podemos fortalecer nossa fé e espalhar o amor de Deus para aqueles que mais precisam. Não se esqueça de compartilhar esta mensagem com seus grupos. Sua atitude pode ser um instrumento que Deus usará para cuidar de alguém que está precisando de conforto neste momento. Aguardo você amanhã para mais um momento especial de conexão com Deus. Até lá, que a paz do Senhor esteja com você, envolvendo-o com seu amor e cuidados infinitos. Fique na graça e no amor de Deus. Que o Espírito Santo seja seu companheiro constante, lembrando-o a cada instante que você é amado e cuidado pelo nosso Pai Celestial.